O Arquivo N de hoje vai comemorar os 90 anos de um dos mais importantes estúdios da indústria cinematográfica no Brasil. A Cinedia foi um marco histórico do nosso cinema. Considerada a Hollywood brasileira, ela foi fundada em 15 de março de 1930 por Ademar Gonzaga, um mestre em transformar sonhos. Como ele dizia, a pessoa vem aqui com uma ideia, que digamos é um botão, e sai com o terno pronto. A companhia tinha um nível tão profissional que o genial diretor americano Orson Welles escolheu a empresa para filmar É Tudo Verdade. Dá para dizer que a Cinedia construiu a base técnica do nosso cinema. Eu acho que o Gonzaga representa a estirpe dos grandes produtores ousados, que queria impor uma indústria que não tinha condições básicas, nem de mercado, nem de economia, nem de uma política favorável à implantação dessa indústria no país. A gente vai mostrar um pedacinho do tesouro que é o acervo do estúdio. São dramas, comédias, musicais, até produções retratando o carnaval. Foram mais de 50 longos-metragens, 700 curtas e cine-jornais. A partir de agora, a gente compartilha com você esse material precioso dos primórdios do cinema brasileiro. A ideia da Cinedia, meu pai sempre foi um apaixonado pelo cinema, principalmente da virada do século, e sendo jornalista em 1920, no Para Todos e depois no cinema, ele nota que o cinema brasileiro na época não era conhecido, tudo era muito precário, não tinha divulgação. Então, ele resolve fundar uma revista, que no caso Cinearte, que falasse, divulgasse o cinema brasileiro, e daí ele funda um estúdio em bases industriais, que seria a Cinedia. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era um dos mais belos cenários do mundo, quase irreconhecível nos dias de hoje. Havia o Corcovado, mas sem o Cristo Redentor. A Avenida Atlântica, ainda estreita, com prédios baixos e mansões à beira-mar. Havia uma Ipanema deserta e pouco cobiçada, que quase ninguém conhecia. E um carnaval que, ano após ano, transbordava por todas as ruas da cidade. O Rio tinha, enfim, tudo para se transformar numa Hollywood tropical. Em 1930, uma nova marca nas telas mostrava que havia alguém disposto a comprar esse desafio. Se não houvesse um Adhemar Gonzaga, o cinema brasileiro não estaria no patamar, até que pode ser hoje. Hoje já mudou muito, mas nas épocas dos anos 30 e 40 até 50, Adhemar Gonzaga foi muito importante no cinema brasileiro. Lábios Sem Beijos Lábios Sem Beijos, um filme mudo, é o primeiro produto da primeira fábrica de cinema do Brasil. Lábios Sem Beijos, tem Lelita Rosa e Paulo Moreno nos papéis principais. E conta uma história que chocou a sociedade carioca da época. A história de uma jovem que engana a família para se entregar ao homem que ama, na bucólica vista chinesa dos anos 30. Gonzaga entrou nesse ramo de trabalho, nesse ramo empresarial, para fazer, sobretudo, arte. O grande objetivo dele era fazer grandes filmes, do ponto de vista artístico. Na cinéria se pesquisou uma nova linguagem cinematográfica brasileira que revelou o talento de Humberto Mauro. Edmauro, a direção de fotografia de Mulher, de 1931, um filme que narra o dia a dia sofrido de uma mulher em busca de liberdade. Dois anos depois, ele dirigia para Ademar um dos clássicos do cinema brasileiro, Ganga Bruta. O filme Mudo conta a história de um engenheiro que mata a mulher na noite do casamento ao descobrir que era enganado. Absolvido, mas atormentado, viaja para o interior e descobre um novo amor. Mas a moça é comprometida e ele acaba se tornando o pivô de uma nova tragédia. Hoje, Ganga Bruta é considerado um dos melhores filmes brasileiros, mas na época foi um grande fracasso. O cinema falado americano já havia conquistado o público daqui. Mas ele entendeu que para sustentar projetos mais ousados, ou mais caros, ou mais experimentais, ele tinha que ter um tipo de cinema que fizesse sucesso. Senão a empresa quebrava, a empresa fechava. Você é uma pequena que não resta nem na dúvida. Oh, dúvida! E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida. Oh, dívida! Qual era a grande inspiração dele? Fazer filmes e levantou vendendo o que ele tinha. Ele vendeu as casas que ele tinha herdado, vendeu muita coisa para poder manter a cinédia. A cinédia sempre, até os filmes renderem dinheiro. Aí ele tem que começar a vender as coisas para poder continuar a cinédia. Porque a cinédia fazia três, quatro filmes ao mesmo tempo. Hoje eu não entendo como. As armas e os varões assim larados Vieram assistir o carnaval Cantando espalharei por toda parte Que o cor de candarte vai ser seu cabral Ele entra na música que estava começando. Aí ele valoriza o samba, introduzindo Carmen Miranda, Francisco Alves, artistas que se promoveram à custa da cinédia. Foi, pode-se dizer, O Descobridor de Carmen Miranda. Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar Que noite embalamos teu sono E manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas cantoras do tanto espaço azul Correndo um grande abraço Coração de norte azul Ele foi importante na vida da Carmen Miranda E até hoje Porque a cena remanescente da Carmen Miranda É o cantor do rádio Que é um número musical do Alô Alô Carnaval É a única cena existente Em que a Carmen Miranda não está de baiano Correndo um grande abraço E um grande abraço Coração de norte azul Aí ele vai para um sucesso popular Que é o filme musical carnavalesco Ao mesmo tempo, pô, estou fazendo filmes musicais Acrítica, Combate Então vamos fazer filmes de ponto de vista artísticos Ele entra com 24 horas de sonho Berlim da Batucada fazendo uma crítica E o filme popular, que é o Ebro Que emplacou como o maior sucesso de bilheteria Cinema brasileiro Sente a proteção de um afeto Todas as formas já vão fechadas para mim E foi ainda neste mesmo Brasil Que o cinema produziu o seu maior sucesso O Ebro é um filme que há 42 anos Está em cartaz em alguma cidade do país Mexendo com a emoção das pessoas E quando ele cria a cinédia A meta dele é isso Fazer filmes para milhões Às vezes ele consegue Às vezes ele não consegue Mas a trajetória dele é impressionante Porque ele vai de sucesso em sucesso Por exemplo, ele vai fazer o Alô ao Carnaval O Alô ao Carnaval Dois milhões de espectadores Vai para o Bonequinha de Seda Quase três milhões de espectadores Já na década de 40 Ele chega num filme como o Ebro E aí ele tem, digamos assim Um estouro de bilheteria Absolutamente extraordinário Porque no lançamento original do filme O filme faz Eu fiz uma contabilidade de Bordeaux Cerca de oito milhões de espectadores Entre 46 e 50 O Ébrio é a união de dois talentos Na frente das câmeras Vicente Celestino Por trás delas Gilda de Abreu Sua mulher, atriz e diretora Na tela A lacrimosa história De um médico de prestígio Traído e abandonado pela esposa Isso é absolutamente extraordinário Na medida em que o Brasil Por exemplo Tem em 1950 Cerca de 50 milhões de habitantes Então é quase um quinto da população Foi ver o filme Dirigido pela Gilda Abreu Com o Vicente Celestino Ali de protagonista E que é uma comédia dramática É um filme que foi muito exibido Muito roubado Porque os Bordeaux não chegavam As pessoas chegavam na cinédia Admirada Gonzaga Eu viajei Estava lá na Paraíba Num hotel Uma fila imensa Você ganhou Você está milionário Que dia que foi Anotava Quando viu o Bordeaux Eram duas, três pessoas Com as finanças abaladas Ademar muda de filosofia Importa equipamentos de som E parte para explorar O que o Rio de Janeiro Oferecia de melhor O carnaval nos musicais E o humor carioca Nas grandes comédias Atenção Luz Câmara Uma roba Uma terrina E a cinédia Revela uma poderosa linha De frente da comédia brasileira Assim nasceu o Grande Otelo Aqui na famosa cena das rabanadas Você tem o parafuso fora do lugar Olá Sebastião Como vai? O que é isso? Está com dor de dente? Refletores Molly Richardson O som Art Reaves O equipamento da cinéria Era tão atual Que Orson Welles Não hesitou em usá-lo Quando filmou o Brasil Quando Orson Welles Vem ao Brasil Em 1942 E diz que Uma das coisas Que ele quer filmar É o carnaval carioca Que ele considera Uma das grandes manifestações Culturais do mundo O Welles vai Conhecer os morros cariocas Vai a Magueira Vai aos prazeres Ao Salgueira, etc E resolve recriar o episódio Em estúdio Aí ele escolhe a cinéria Como base de produção Filmo The Story of Samba Totalmente em estúdio É uma coisa que Infelizmente grande parte Se perdeu Mas que era absolutamente Extraordinária Você recriar uma festa Gigantesca como o carnaval Em estúdio Olha esse primeiro ensaio É no dia 16 Olha esse primeiro ensaio É no dia 16 Oh yeah Os brasileiros acham Aquilo meio estranho Um gringo veio aqui E disse que o carnaval é legal E ele quer levar o carnaval Para a América Qual é a intenção dele? Um diretor como Luiz de Barros Propõe uma paródia Da passagem do Ossos Pelo Brasil E se questiona Qual é a intenção real dele? Será que ele viu o carnaval De verdade? O carnaval é o que está Na Avenida do Rio Branco Ou é o que está No Morro da Bangueira? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cigar Gostar muito Cheiradinho Oh yeah Mr. Rick Se não fosse você Eu não tinha conhecido A verdadeira o Samba Ah Não dá bem Graças a Deus É Gonzaga foi o líder Em todas as reivindicações Falando sempre Não em causa própria Mas em nome do cinema brasileiro Isso tudo significa Uma ascensão do cinema brasileiro Que só vai ser freada Porque em 1950 Tem um fato novo Qual é esse fato novo? A televisão chega ao Brasil Em 1951 Com os camarins vazios A cinédia é a própria imagem da crise Sem outra saída Adhemar Gonzaga decide fechar tudo E tentar a sorte em São Paulo Nos estúdios da Vera Cruz Cinco anos depois Adhemar voltava ao Rio Disposto a começar de novo Aqui em Jacarepaguá Ele construiu uma nova cinédia Essa média era importante Ela era uma pequena Hollywood Uma Hollywood em termos nacionais Mas boa parte da história Desta Hollywood nacional Foi produzida por câmeras assim As famosas Mitchell Que registraram o material guardado Nestas latas São mais de 50 longa metragens A maior parte das décadas de 30 e 40 Que contam quase 60 dos 90 anos Do cinema brasileiro Os originais destes filmes Não existem mais Foram queimados há dois anos Numa grande fogueira Eram de nitrato Material altamente inflamável E perigoso Para estar arquivado Bastou acender o pavio E uma explosão maior do que se esperava Destruiu em segundos todas as cópias Hoje eu estou com os filmes todos em HD É um passo grande Que nós conseguimos dar Mas eu já vejo 9K 8K Sei lá quantos K Meu Deus do céu Não vou chegar lá Mas pelo menos os filmes todos estão salvos A Sinédia foi uma empresa pioneira Na preservação de seu próprio acervo Sua própria filmografia O Ademar Gonzaga ainda era vivo E quando a filha Alice Gonzaga Entrou para a empresa em 71 Uma das iniciativas dela foi Bom, onde estão os filmes? Como estão os filmes? Ela começa um processo de restauração Próprio da empresa Numa época que ninguém Absolutamente ninguém Fazia isso Ela foi absolutamente pioneira nesse sentido E foi um gesto fundamental Porque boa parte do cinema brasileiro Mais antigo Se prendeu Há que vem Abneitó Ai quem vai Abneitó Bância Se Ruptal Dura T contrac Já É Mais Abneitó Maraman Abneitó Vai te ver com a turma minha! Vai te ver com a turma minha! As meninotas acorriam nas praias e desfilavam com seus maiores escandalizando, provocando censura dos moralistas para tomar parte em concurso das mais belas banhistas de rainha das praias. Se esses judas moralistas da época vissem as audaciosas tanguinhas hoje tão comuns em Ipanema e em Copacabana. O D. Margonzaga era um carnavalesco, um pessoal. O carnaval era o público, era o popular. Se não é de não ir na avenida para filmar o carnaval. Os carnavalesco das grandes sociedades já haviam abandonado uma antiga tradução, a crítica. No início dos anos 40, em pleno Estado Novo, desapareceram os legendários carros de crítica que foram substituídos com homenagem a Getúlio Vargas. Mas o interesse popular pelo desfile das sociedades continuava muito grande. Nos anos 70, Alice Gonzaga pega esse material, remonta para dizer como foi o carnaval dos anos 30 e como foi o carnaval dos anos 40. Um, num curso chamado Folia, outro num curso chamado Memória do Carnaval, que estão entre as primeiras experiências de um filme de material de arquivo, o que hoje é muito comum, um filme de material de arquivo tratando de um tema que era o grande tema da companhia. Carnaval é uma coisa muito importante para D. Margonzaga, porque é uma festa popular brasileira. E Ademar Gonzaga, ele era muito nacionalista, como diz o Hernani. Tudo tinha que ser brasileiro, bairrista. A falta de bolsa do carnaval dos anos 40 se concentrou, sem dúvida, no bairro municipal. Sendo bairros turistas, estrangeiros e nacionais, não era absolutamente municipal e se encontrava os filhões mais representativos do nosso carnaval. As formas de diversão no carnaval do início dos anos 40 foram as mais diversas. As fantasias entrevistadas, o famoso corso, o bonde e através da criação de fantasias relacionadas com acontecimentos da época. Um dos motos da Sned, que se segue por vários filmes, é a ideia de que no carnaval os maridos resolvem se apartar das esposas para brincar livremente com o carnaval. Isso, por exemplo, está no Tereré Não Resolve, está no Está Tudo Aí, está no Estou Aí e em vários outros filmes. Ou seja, você tem uma espécie de antropologia do carnaval através desses filmes e essa antropologia significa, na verdade, uma consciência do que é o carnaval para o brasileiro, o que é o carnaval para a cultura brasileira e o quanto o carnaval traduz do que somos, da nossa identidade. É um verdadeiro tesouro e é um verdadeiro tesouro não só de conhecimento, não só de arte, mas de puro entretenimento. Tem lá um ouro puro da arte brasileira que ainda encanta e para que encante é o sentimento que as pessoas procurem, acham e se divirtam. O arquivo da Sned tem mais de 100 anos. É o arquivo mais antigo, tem coisas inéditas. E eu adoro o arquivo, né? Já naquele tempo havia o mestre Sala Garboso, conduzindo a porta estandarte dos ranchos e sua elegância e sua coreografia era a mesma que hoje repete os mestres salas das escolas de samba. Levo em triunfo a porta-bandeira para provocar os aplausos, os vivos de seus fãs e sua torcida. E assim, o carnaval continua. Ontem, hoje, amanhã. E assim, o carnaval continua.